MÚSICA Vamos repetir aqui a próxima residência do prefeito do Austin Goiz e a gente já encontra aqui o local já reservado pela Guarda Municipal de Calcaia também pelo comando do batalhão do Honda viatura 1102 vocês estão vendo as imagens e a manifestação se aproxima como já vemos estão tentando fazer uma barricada ok, chegou um momento um pouco tenso aqui em frente a casa do prefeito do município de Calcaia um momento tenso a polícia fechou o cruzamento aí certo? não vai deixar a barricada tanto do lado do outro lado da rua como desse lado aqui nesse momento uma das pessoas que estão liderando aí conversa com o coronel do comando 12º batalhão aqui no município de Calcaia ninguém sabe ainda se a polícia vai liberar os manifestantes chegar né chegar até em frente a casa do prefeito de Calcaia tem algumas pessoas lá em frente a casa do prefeito ó tá a guarda dando segurança o prefeito do município de Calcaia tá lá a guarda ninguém sabe ainda tá havendo nesse momento uma negociação dos manifestantes com o comando do município de Calcaia a gente vai ver aqui o que é que vai ser resolvido se vão chegar até em frente a casa do prefeito doutor Washington vamos aí vamos acompanhar a negociação entre o coronel Anderson que nesse momento fala com um dos organizadores aí dessa manifestação vamos tentar chegar aqui mas tentar chegar aqui o que o comando tá dizendo aqui vamos acompanhar aqui a negociação dos negociantes com manifestantes com a polícia aqui vamos ouvir aqui a gente mesmo a gente entrega até a polícia porque não é da gente entendeu por isso que a gente veio pra conversar com o senhor porque a gente já sabe que se a gente for badernos a polícia responde né então a gente vai perder a razão a gente não quer nenhum momento já fizemos várias manifestações e a gente não quer perder o que a gente tem de melhor que é a nossa dignidade tá bom nos reunir com outros grupos pra evitar justamente isso a baderna a baderna tá ok então aqui é um único grupo nós temos apenas um representante pra falar com o senhor prefeito ou com o senhor ou com o vice-prefeito o senhor é o secretário do prefeito ou com o coronel Paulo Guerra a gente quer apenas um representante nosso um representante nosso pra falar com o representante do prefeito somente isso e a gente volta para os nossos lares da mesma forma pacificamente o prefeito o prefeito preocupado com a segurança tanto dele como da família dele sabendo desse movimento isso é uma resposta oficial quanto a assessoria eu vou pedir até para algum representante da prefeitura passar para os senhores as senhoras tudo porque eu não tenho essa informação mas a gente vai procurar aqui pra eles fazerem um link a gente agradece porque a gente pode marcar uma audiência a gente pode marcar aonde ele quiser a gente vai somente nossos representantes sem a massa vai só os representantes sem problema nenhum a gente quer só mesmo conversar com ele e pronto ok, pois não com acordo com o comando com o comando da polícia militar nesse momento vamos voltar aqui o Joel vamos voltar aqui nesse momento entrou como um acordo aí o prefeito não está aqui segundo informações do comando o prefeito não está aqui mas os manifestantes querem falar querem conversar com algum representante da prefeitura está esse impasse aí no momento vamos ver o desenrolar dessa manifestação sexta-feira pela manhã aqui no município de Calcaia vem milho 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 de Calcaia Outro momento tenso aqui dessa manifestação, os manifestantes chegam agora nesse momento em frente à casa do prefeito de Calcaia. Segundo informou já o comando da Polícia Militar, que o prefeito não está aqui, mas a liderança dos manifestantes vão ser recebidos por um assessor do prefeito. Até agora ninguém sabe quem é, mas continua a manifestação em frente à casa do prefeito aqui no município de Calcaia. O momento é uma manifestação, volto a repetir, é uma manifestação pacífica, tá certo? É uma manifestação pacífica, essa era uma preocupação do comando de Calcaia, que não houvesse badernas, né? Que não houvesse badernas em frente à casa do prefeito e foram liberadas as pessoas para chegarem aqui até em frente à casa do prefeito. Porque existiam duas barricatas, né? Como você pode ver nas imagens. Existiam duas barricatas, barricatas do lado direito aqui e também do outro lado, isso não deixando os manifestantes chegar até em frente à casa do prefeito. Mas, segundo aqui o comando da Polícia Militar, o Tenente Coronel Anderson, a liderança do manifestante vão ser recebidas, né? Vão ser recebidos aqui por algum assessor do prefeito, o Austin Góes, e repito mais uma vez, ele não se encontra na sua residência.